Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha aqui do rock, elas me adoram Vem de bora, vem de bora Que que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força Mas eu vou sentar com força, machucando esse piro Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora 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 É DJ Meldi, ou é sim, ou é DJ Mulher Vamos parar! Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma moto e as novinha me adora As novinha aqui do rock, elas me adora As novinha aqui do rock, elas me adora Vem de bora, vem de bora Que que hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro Toma 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 Tom Amém.